Salve, salve pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel de Droid, tudo bem com vocês? Pois então, resolvi né velho, vou trazer pro meu canal Free Fire, me pediram aí, muitas vezes me pediram pra fazer e tal, mas tipo, eu não curto muito esse tipo de jogo, é que nem o Edu né, o games do Edu, ele detesta o Minecraft, mas eu não detesto esse jogo, eu não curto muito, o meu Edu fica falando, mojame meu ovo, mojame meu ovo, mojame meu ovo, que isso aí, olha aqui as coisas que eu ganhei, sei lá, não ganhei nada, na verdade, e vocês vão ter que me dar a dica desse jogo aqui, que eu não entendo muita coisa não, os itens por exemplo, sei lá se eu tenho algum, não sei, esse cara tá peladão, sem roupa aí, parece que tá com sombra no meu celular aqui, vamos ver como é que ficam os gráficos né, esperando por mais jogadores, a sombra era só lá no menu, e tá no Ultra os gráficos né, esse aqui eu sei que esse aqui é puro, que nem eu, Fortnite, eu já joguei, lembra, então, off, nossa, 50 né, beleza, melhor ainda, vamos que a parte daqui é mais rápida, errei, sombra dos objetos, tem mais, eu curto jogo com sombra velho, mas tá bom, porque que não apareceu a sombra aqui, e lá no menu apareceu, vocês viram né, vocês repararam isso né, bom, vamos lá de avião né, vou pular, 44, 46, porque já foi eliminado, como? o cara já foi eliminado, 48, 48, saltando, tá aqui renderizando rápido né, gente, eu não vou apertar não, eu vou esborrachar no chão, ó, renderizou rapidinho aqui ó, as casinhas, não, se eu cair nesse telhado eu tô lascado, já encontrei umas caixas ali, não pega porquê caralho, esse de colete equipado, pô, como assim, não sei que aquilo não velho, tô com a 12 na mão, não tem um corno atirando aqui já, onde que tá? Vapro, nem vi, da fé da puta, uai, que que é isso? eu jogo melhor pro bg, pro bg eu sempre ganho velho pro bg, sei porquê não, mas eu ganho pra caralho, também vou tentar trazer pro bg, se o gravador de telhado colaborar né, faz isso aqui pro bg é difícil, se achar um gravador que funcione aí, tem umas bugadas né, umas vagadas, sei lá, eu jogo bem mais pro bg, até hoje não perdi nenhuma, eu joguei 3, ganhei as 3, ganhei as 3, é tipo, a primeira partida que eu joguei no bg mobile, matei 7 atropelado, e 6 no tiro, e ganhei a partida, e depois foi em squad, que eu entrei sem querer, nem vi que tava em squad, squad random no caso, matei 12, carreguei meu time, depois foi solo também, eu ganhei 8 solo, 1.000, se der certo eu trago mais pro bg, se der certo pra gravar pro bg, eu vou trazer mais pro bg do que free fire, eu acho pro bg melhor, prefiro, não testei muito nesse celular não, pro bg como é que funciona, eu joguei, sim, joguei o bg sim, mas não testei gravando, mas eu deveria ter testado, idiotas. Ah, que bui. Peguei uma arma estranha. Peguei outra arma estranha. Peguei colete, peguei um negócio aqui estranho. Já tenho. Já tenho. Minheira 2x. Pegando kit médico. Cartucho de quê? Descambasse de culpacete. Peguei o culpacete. Tem alguém tentando me atirar aqui. Ah, eles estão minando na verdade. Eles estão brigando ali. Entre esses bichinhos. Tendo rixe ali. Deixa eu chegar lá. Deixa eu mostrar meu poder de fogo para esse. Desce. Tem negra nem ri, velho. Negra nem rabo. Negra nem ri, velho. Negra nem rabo. Desce aqui. Você fome. Eita eu. Eita eu. Eita eu, desgraçado. Olha o rumo de mira da porra. Falece aí, lixo. Ah, morre. Diabo. Eu vou falecer agora. Se não me cuidar. Faleceu. Matei um? Vixe. Eu vou falecer. Esse jogo é tão retardado. O cara fica brincando de arminha com o dedo. Vai ser besta. Modo clássico. Bermuda aqui. Que porra é essa? Purgatório. Que isso? Não sei. Bermuda? Por que bermuda? Não faz sentido. Isso aí é só pra eu mostrar meus dots. Depois eu vou mostrar meus dots no PUBG. Falou? Valeu. Ficando por aqui. Fui. Muito obrigado. Ó o gorra.